Polita 12, ela quer ver o meu cor, polita 12, polita 12, polita 12, polita 12, polita 12 Sabe quem tá passando? É a tropa da 12, a da 12, a da 12 Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal, tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau, é só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Dã, 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 é Natal, é Natal, é Natal Pica no pau, 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 pica no pau Ficaram, ficaram, ficaram pau Toma pirô Toma pirô, mampeiro, 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 mampe Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Então é Natal, é Natal, é Natal Põe o nosso, toma peru Põe o nosso, toma peru Põe o nosso, toma peru É o Vandemota, Vandemota Põe o nosso, toma peru Põe o nosso, toma peru Põe o nosso, toma peru Põe o nosso, toma peru